vamos lá, temos mais perguntas aqui então vamos lá Márcio Sanches muito obrigado Márcio pela participação aqui com a gente Bretas, o que você faria se chegasse para trabalhar numa empresa lucrativa mas com muitos desperdícios e oportunidades de melhoria e o diretor não permitisse a divulgação dos resultados eu estou entendendo que o diretor não quer que mostre que tenha desperdício ou que a empresa tenha um monte de falhas ele não quer que ninguém saiba que tenha um monte de falhas eu digo o seguinte o profissional como nós nós temos que ter uma certa que eu digo assim uma particularidade de convencimento das pessoas você não pode chegar e colocar aqui e jogar se você sente que a pessoa é assim ela é resistível você tem que chegar para outros meios talvez mostrando um estudo numa oportunidade numa oportunidade que eles tivessem uma situação melhor você tem que ter um pouco de psicologia você não pode ser somente técnico não é Márcio? Exatamente já trabalhando muito nessa área e vai depender muito da situação da hora que você vai colocar a situação para a pessoa e comecei a dizer olha está aqui eu fiz este estudo o senhor não acha que aqui seria melhor? mas vai depender de cada um mas é por aí você tem que ter um pouco de psicologia não só com a diretoria desculpa o Márcio não só com a diretoria mas também com aqueles gestores que você estiver do lado ou seus pares ou subordinados você tem que ser muito político para chegar e convencer um dos problemas que eu sempre tive nessa parte de engenharia industrial é que a engenharia industrial a engenharia de produção ela é um departamento da parte ela nunca foi um departamento que tivesse vários empresários vários funcionários vários colaboradores diretamente ligados a ele então você tem que convencer a engenharia de produção a engenharia de produção que aquela tua ideia seria interessante e assim molhante você tem que chegar com delicadeza você não pode você não tem comando das ações é existe uma coisa muito interessante que é a seguinte sempre que possível eu procuro fazer dessa forma eu chego levanto dados levanto elementos eu sei qual é a solução mas eu não digo qual é a solução mas na hora de fazer a apresentação desses dados né eu tento indicar qual seria o melhor caminho daí o chefe olha e diz pô mas se a gente fizesse isso eu digo cara ótima ideia vamos por aí que o negócio é bom acho que você tem acho que é bem por aí mesmo acho que essa é a resposta pra gente fazer o negócio então a ideia de você tentar dar o subsídio dar o caminho e não dizer pra ele você tem que fazer isso se você chegar isso pro cara o cara vai dizer quem manda aqui sou eu eu não tenho que fazer nada eu faço o que eu quero eu já vi isso acontecer eu trabalhei numa empresa é bom não sei se cabe aqui mas enfim eu trabalhei numa empresa onde em algum momento houve uma uma questão delicada alguém se sentiu ameaçado com a minha presença expressou isso diretamente a mim que se sentiu ameaçado e que eu era uma pessoa não grata pra ele porque eu era um adversário e era um superior direto o que é pior superior direto chegar e falar isso pra você coisa triste quando é o inverso você ainda sei lá você descarte sei lá você faz alguma coisa mas quando um superior faz isso com você é meio estranho aí quando isso ficou declarado quando essa situação ficou declarada eu já vi que era a carta fora do baralho eu já comecei a preparar meus terrenos já comecei a agilizar outros elementos buscar outras outras colocações e tudo mais e aí só que isso não foi o suficiente né a pessoa sei por que cargas d'água ou talvez saiba mas também não venha ao caso ele precisava mostrar isso pros outros ele precisava que algumas pessoas da equipe do time reconhecessem nele como sendo a autoridade e não eu que era funcionário dele não dá pra entender muito bem isso aí ele me chama pra uma reunião de algo que era minha responsabilidade com o gestor antigo mas que quando ele assumiu ele me tirou essa responsabilidade ele me chamou pra essa reunião eu digo o que eu vou fazer lá não tem mais nada a ver com essa pasta com esse tema e aí nessa reunião era uma reunião gerencial cada gerente de área de visão foi e expôs o que achava sobre determinado problema determinado assunto e eu tô quieto lá eu tô como ouvinte não sei por que que eu fui convidado se eu não se eu não tenho mais poder de decisão nenhuma não tem nem elementos não tem nem senha mais pra fazer as análises profundas que eu fazia antes né já não tem nem esse acesso pra fazer essas análises aí tô lá quieto na minha quietinho sem me expressar só escutando o que cada um falava sem fazendo juízo de valor aí todo mundo falou pois tal deu as discussões naturais nessas nessas horas e pá e passaram pra ele ele falou assim não antes disso Wanderson o que que você acha que deveria ser feito aqui pra tratar esse problema você acha que devíamos ir por essa linha por essa linha ou por essa linha eu falei olha né não não é minha responsabilidade mais esse assunto enfim mas se fosse eu eu ia agir assim 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 assado por conta disso 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 e disso baseado nessa informação nessa informação nesses dados nessa situação pra mim só tem uma saída seria fazer isso ele falou nossa foi a melhor análise que eu vi até agora foi a melhor análise que eu vi até agora eu acho inclusive acho até que você está certo mas como eu sou chefe aqui nós vamos fazer assim 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 assado eu falei bom bacana né eu falei olha bicho eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui todo mundo aí tá sabendo tá vendo tá de prova o que eu acho que deveria ser feito é isso 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 não é o que eu acho é o que eu sei que deveria ser feito é isso isso então todos aqui presentes sabem que a responsabilidade por essa decisão é do meu gerente e que isso vai estourar daqui a uma semana e todos saibam que é a responsabilidade do meu gerente eu não tenho nada a ver com essa decisão aí ele ficou mais bravo ainda porque daí eu digo ó que todo mundo fique ciente que isso daqui a uma semana vai estourar vai dar um boi que tem um problema e a responsabilidade é dele não é minha e passaram cinco dias e a coisa estourou aí eu também fiz uma coisa que eu não devia também aí eu entrei eu entrei no jogo de vaidade aí eu fiz uma camiseta fui vestido com uma camiseta que era provocativa aí foi uma coisa triste também e aí eu entrei no jogo